Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Esse é mais um quadro que nós criamos aqui no Matemática para Passar para interagir com vocês. Legal? E para participar é muito simples. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Repetindo, é só seguir lá no Facebook e no Instagram que você vai ficar por dentro de toda essa programação. Agora, sem quiri-quiri-corococó, caneta e papel na mão para cima deles. Juros simples em poucos passos. Então, vamos lá família. Começando aqui a parada. Primeira coisa que tem que fazer na questão, que o aluno tem que fazer, é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. Um capital foi aplicado sobre o regime de juros simples durante seis meses a uma taxa de 1% ao mês. E rendeu 120 reais de juros. O valor desse capital... Então, analisando aqui a questão, ficou muito claro para a gente que é uma questão de juros simples. E nessa questão de juros simples, ele está pedindo o valor do capital. Ele quer saber o capital investido. Investido. Legal. Primeira etapa cumprida. Método dos 50. Com essa análise, eu já tenho metade da questão. Eu já tenho metade do exercício. Eu já sei o assunto e já sei o que ele está pedindo. Legal? Já sei o assunto e já sei o que ele está pedindo. O que o problema está pedindo. Juros simples, ele está querendo saber o valor do capital. Primeira etapa, ok. Qual é a próxima etapa? Resolver. Aí entra a segunda técnica. Que nós ensinamos no nosso curso para os nossos alunos do Banco do Brasil. Que é a técnica R. Que é a forma correta de se estudar para concursos. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, se você não quebrar esse processo, você em pouco tempo vai estar aí acertando 80% ou mais das questões. Estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você praticar, de tanto você revisar, você já sabe o que tem que fazer. Você já lembra da voz do tio Marcão. Pô, para resolver essa questão, Marcão, tem que usar a fórmula. É só não inventar. É só usar a fórmula. E qual é a fórmula dos juros simples? CIT sobre 100. Aí, vamos lá. Juros, vai dar 120. É igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo, sobre 100. Está dividindo. Vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. 120 vezes 100. Vai dar 12 mil. 6 vezes 1, né? É a taxa, vezes o tempo. 6 vezes 1, vai dar 6. Então, C vai ser igual a 12 mil. Dividido por 6, que vai dar 2 mil. Então, olhando ali as opções, gabarito e letra C. Então, o valor do capital aplicado foi de 2 mil reais. Legal? Então, detonamos aí essa questão. E se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, para o concurso do Banco do Brasil, está aqui. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Olha o que nós oferecemos nesse curso. Por isso que aqui a vitória é certa. Você vai levar um curso de matemática básica. Esse curso é fundamental. Você tem que passar por ele para você aprender a fazer aquelas continhas com vírgula, uma linguagem nossa, divisão, multiplicação de números decimais. Então, para você ficar craque, colocamos lá para você um curso de matemática básica. Depois, um curso de matemática de acordo com o edital. Um curso de raciocínio lógico de acordo com o edital. E o mais importante, o suporte de tirar dúvida do aluno. Abaixo de cada aula, tem um suporte para você tirar a sua dúvida. E mais sete bônus. Bônus 1, um curso de matemática financeira para agente comercial. Bônus 3, um curso de probabilidade estatística para agente de tecnologia. Bônus 3 e 4, cronograma do zero ao gabarito em nove semanas para ambos os cargos. Bônus 5, um e-book de matemática e raciocínio lógico com questões comentadas. Bônus 6, um CTP, um centro de treinamento de provas. Bônus 7, mais seis meses de acesso. E um bônus surpresa que nós criamos, um SEX. O que é o SEX, Marcão? É um curso de exercícios da SIS Gran Rio, com as questões mais atuais, só que separada por assunto. A pedidos, nós criamos esse curso. E já tem bastante questões lá para você exercitar. Por exemplo, porcentagem. A gente coloca lá o que está rolando na SIS Gran Rio de mais atual de porcentagem. Regra de 3, matemática financeira, juros compostos, e assim vai. A gente criou esse curso de exercícios. Então, mais um bônus aí para você surpresa. E o valor é muito simples. Continha de padaria. Se você somar tudo, vai dar o valor do curso. Então, somando tudo, daria mais de 2 mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12 de 30 e 72. Está legal? O Júnior está colocando aí o link do curso. Qualquer dúvida, entre em contato com ele. 021-9702-99443. Está legal? É só falar com o Júnior. Beleza? Tome atitude hoje. Amanhã eu compro, amanhã eu compro, daqui a pouco está faltando uma semana para a prova. Aí não tem jeito. Aí eu vou orar por você. Beleza? Então, família, é isso aí. Um forte abraço para cima deles. E matemática é o quê? Está aqui, para passar. Valeu. Tamo junto. Abraço. Abraço. Abraço.